Antes da decisão começar, a torcida estava animada e incentivando a equipe. O jogo começou quente logo no início, Rafael Estevam arriscou de longe e animou os torcedores. A torcida se exaltou mais ainda quando Rafael Pezão chutou a bola que já estava fora de campo no banco de reservas e acertou o técnico Léo Condé. Mas os ânimos foram acalmados pelo juiz e a caldense mostrava que queria a vitória e fazia jogadas ensaiadas como esta de Luiz Eduardo. Aos 15 minutos de partida, a veterana não desistia e cada vez mais a torcida se animava. O artilheiro do time queria gol e quase ampliou nesse chute. E quem não desiste, consegue. A vantagem veio aos 23 minutos com essa cabeçada de Thiago Azulão. Caldense 1, Tombense 0. O Tombense tentava reagir nas bolas paradas, mas a vantagem ainda era da veterana. O primeiro cartão amarelo do jogo saiu aos 30 minutos, depois que Joilson colocou a mão na bola. Já aos 40 minutos do primeiro tempo, a veterana ainda tentava ampliar a vantagem. E antes dos jogadores irem para o vestiário, ainda deu tempo de Nadisson animar a torcida. Fim do primeiro tempo e vitória parcial da Caldense. Os torcedores ficaram animados com o resultado. O time está excelente, jogando muito bem, a marcação está boa, a distribuição do time está boa. O jogo está muito bom, a Caldense está atacando legal, defendendo bem, marcando em cima, que é o importante para o time. Não deixar sofrer a pressão do adversário em casa e se impor. Tem tudo para a gente chegar aí na final, quem sabe conseguir conquistar o Mineiro também. E ainda deram os famosos palpites. 2 a 0 final. 2 a 0 para o Caldense. Eu acho que faz mais um no segundo tempo, segura 2 a 0 e vamos para a final. O segundo tempo começou com chuva e as equipes estavam com o ritmo mais lento. Mas o Tombense ainda tentou empatar com esse lance de Coutinho. A Caldense, por sua vez, respondeu com esse chute de zambi. O Tombense não desistia de empatar o placar e atacava mais do que a veterana. Mas era a Caldense que mostrava porque estava invicta no campeonato. Luiz Eduardo recebeu na área e bateu na saída do goleiro para ampliar. Fim de jogo, Caldense 2, Tombense 0. Os números são favoráveis para a veterana. São sete jogos sem tomar gol, invicta no campeonato e campeã do interior. Agora é trabalhar muito para enfrentar o Atlético Mineiro em uma partida histórica. Agora é dar uma respirada, comemorar aí essa classificação inédita. Mas, principalmente eu na cabeça de treinador, a partir de terça-feira a gente já começa a pensar na decisão, pensar no Atlético, é algo muito importante essa classificação para a final. Mas o nosso time já mostrou dentro da competição que a gente pode sonhar um pouquinho mais. Todo mundo está de parabéns. A gente conseguiu fazer o nosso melhor jogo no campeonato. Sagramos campeão no interior. Todo mundo está de parabéns. A cidade, a comissão técnica, a diretoria. Agora é comemorar e também pensar no próximo jogo na final. A gente quer entrar para a história, mas mais ainda e fazer dois bons jogos contra o Atlético Mineiro. Campeão do interior, justo esse título. Acho que a equipe mostrou dentro de campo o que foi favorita. Então, acho que toda a equipe está de parabéns. Agora é essa final inédita para nós. Sabemos que vai ser um jogo bastante difícil, mas para Caldense nada é impossível.